Não pense que o seu patrão é uma beleza. Não pense que o seu amigo é uma beleza. Ai, aquele irmão da igreja é uma beleza. Todos somos corruptos. Por isso é que é muito fácil a pessoa se magoar com as pessoas mais próximas de si. Porque está sempre à espera que lhe façam bem e que nunca lhe façam mal. E as pessoas enganam-se e fazem mal por vezes. Provérbios 12, 15 Provérbios 12, 15 diz assim O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dão ouvidos ao conselho é sábio. O caminho do tolo, que é esta pessoa que não tem entendimento, é reto aos seus olhos. Porquê? Porque ele confia no seu próprio coração. Ele olha para o problema e diz Ah, o problema é redondo, por isso está tudo bem. O caminho do tolo é reto aos seus olhos. Por isso é que a pessoa vai tentar aconselhá-lo e vai tentar advertir você. Olha, não faça assim desta maneira. E você não liga nenhuma. Sabe porquê? Porque você é um tolo. E você acha que está tudo bem. E que o caminho é assim mesmo. E o que você tem que fazer é assim, é sábio. E outra pessoa diz Olha, não faça assim. Olha, não faça assim. Provérbios 14, 12, mesmo em ao lado. Provérbios 14, 12. Diz assim. Há caminho que é o homem, parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Você olha para a situação e diz Ah, está tudo bem, está tudo bem. E a pessoa chega ao pé de si e diz-lhe Olha, Maria, tu tens cuidado, Maria. Oh, Maria, tu tens cuidado. Tu põe-me-te nessa cabeça, Maria. Dizem lá as senhoras. E a Maria olha para o problema e diz Está tudo bem, está tudo bem. Parece ter o caminho direito, mas o fim dele é o caminho da morte. E a Maria é chamada de inconsciente. É uma inconsciente. Porque confia no seu próprio coração. Faz o que pensa, faz o que acha. Não quer a correção, não ouve, faz a vontade dos seus pensamentos. Estriba-se no seu próprio entendimento. É sábia aos seus próprios olhos. E é ela, a dona, que dirige os seus passos. Eu dirijo os meus passos. Amo das Marias Provérbios 16 16, 9 Provérbios 16, 9 O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É você que tem que dirigir os seus passos? Não, não é. É Deus. Se pode pensar no caminho. Ora bem, qual é o caminho que eu vou tomar? Mas é Deus quem tem que lhe dirigir os passos. Ou seja, você tem que se sujeitar à palavra de Deus. Àquilo que a palavra de Deus diz sobre aquele determinado assunto. E se Deus diz de uma maneira, então é dessa maneira que você tem que fazer. E há a mesma passagem que lemos há bocado aqui em Provérbios 16 que lemos há bocado em Provérbios 14, 12 aqui em Provérbios 16, 25 tem a mesma palavra que há caminho que parece direito ao homem mas o seu fim são os caminhos da morte. Quando você escolhe o seu próprio caminho ou seja, fazer as coisas à sua maneira de pensar você está a entrar no caminho da maldição e nada mais nada menos você está a convidar o diabo a entrar na sua vida. Você está a dar lugar ao diabo conforme diz Efésios. São inconsciências atrás de inconsciências e mais inconsciências e mais inconsciências e são tão consecutivas que os frutos que nós vamos comer são amargos e por muito que funcione logo ali aquilo que você está a fazer o futuro é amargo e você vai começar a pagar consequências sem necessidade nenhuma. Provérbios 1 25 Provérbios 1, 25 diz assim Sabe como é que o conselho de Deus chega ao pé de si? É quando a Maria chega ao pé de si e diz assim Olha, não faças assim e eu assim Ah, lá vens tu Lá vens tu Mas eu estou-te a dizer é verdade, não faças assim Eu quero o melhor para ti Tu não estás a ver Lá vens tu com as tuas coisas Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão Não voltas a fazer assim desta maneira E a pessoa? Está bem, está bem Sim Fala para aí Fala, fala, fala Não é? Aleluia E depois no 31 diz assim Portanto Comerão do fruto do seu caminho A pessoa rejeita a correção Rejeita o conselho e a repreensão E o que é que vai acontecer? Comerão do fruto do seu caminho E vamos entrar aqui então noutra parte Como então se dá lugar ao diabo? Como se dá lugar ao diabo? E há duas maneiras Primeiro Agir na ignorância Agir na ignorância Segunda maneira Pela Dureza Do seu coração Agir na ignorância E pela dureza Do nosso coração Dureza do coração É isto Tivemos tudo a falar até aqui Dureza do coração É você faz o que acha Faz o que pensa Você é sábio aos seus próprios olhos